E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Então o terceiro episódio é o detonado Pyromancer Dark Souls 3, jogando com a personagem da vez Que é a Jeris Kraid, ela tá no nível 13, vigor tá em 15, a Destriza tá em 10, os únicos atributos que eu upei com a classe inicial Piromante, e logo nesse comecinho quero agradecer todo o feedback de vocês que me deram aí nos dois primeiros episódios Muito obrigado mesmo, você que tá ajudando, você que tá comentando, você que tá dando a sua opinião A sua crítica construtiva é sempre boa para a minha pessoa, até rimou hein, de boa na lagoa, entendeu? Boa rima do final né Então eu vou conversar com esse Yoyle, que eu deixei pra conversar com ele no final do episódio passado Pra conversar agora, ele tem uma cabeça estranha que parece a cabeça de uma minhoca Então eu vou conversar com ele porque ele parece uma tartaruga meio minhoca Oh, nosso campeão Vash, bem-vindo Ele tá puxando muito pelo saco Bem humilde Obrigado Obrigado Temos algumas opções aqui no Yoyle De Londor Tem que comprar item Ele vende 4 magias inicialmente Tem a flecha de almas, flecha de almas pesada, arma mágica, escudo mágico E se eu colocar nessa primeira opção, estreia o verdadeiro poder Começa O que vai acontecer? Vou ganhar uma marca negra Ficar amaldiçoado É isso? É isso? Não sei explicar direito ainda como é que funciona essa questzinha do Yoyle de Londor Mas vamos fazer e aos poucos a gente vai entendendo Depois eu pesquiso melhor sobre como funciona tudo isso Mas eu sei que no final das contas, resumindo, nós vamos conseguir 5 pontos de atributo de graça com ele E basta fazer um processo Que vocês vão ver eu fazendo agora Eu vou colocar mais destreza Vou botar até 14 de destreza Pelo menos Aí eu fiz isso uma vez Conheci a força verdadeira uma vez Aí pra continuar ganhando pontos de atributo Gratuitamente Basta que Basta que eu me mate duas vezes E volte lá pra falar com ele Eu me matando vai aumentar um numerozinho Que vai aparecer embaixo do nível ali que tá 14 Daqui a pouco vai aparecer Vou me jogar daqui de cima Estou morto Eu até já fiz um vídeo explicando Esse procedimento aí No canal Vou deixar linkado aqui Na descrição Talvez eu explique melhor naquele vídeo Tá mais resumido Aí já me matei uma vez Me matar de novo Eu vou fazer inteiro Pra ficar melhor pra quem tá acompanhando Ou não eu corto o vídeo Eu vou cortar o vídeo Melhor Vocês vão fazer a mesma coisa que eu tô fazendo Quatro vezes Porque o primeiro level foi de graça mesmo Cadê minhas almas? Almas recuperadas Almas recuperadas Esse é o melhor lugar pra ficar se jogando É mais rápido do que lá fora Porque lá fora Fica fechado Tem uma névoa ali na porta Que demora um tempo pra carregar o mapa Creio eu Só dar uma olhada como é que tá Meu numerozinho Ó O estado vazio tá em dois Eu já posso extrair o verdadeiro poder Mais um de destreza Aí eu vou lá, me mato mais duas vezes Volto nele Upo mais um nível Vou lá, me mato mais duas vezes Vou nele, upo mais um nível Ok? Então vou fazer esse procedimento E já volto Voltei, voltei Já ganhei quatro níveis lá no Yoel de Londor Fazendo esse esquema Tô com 14 de destreza Os quatro pontos foram pra destreza Que tava em dez E Para o último nível Eu só preciso me matar mais uma vez Já vai dar o tanto de estado vazio Necessário Para que ele me dê Para que ele me dê O quinto nível É isso segundo que eu li na Wiki Vamos comprovar agora Porque quando eu fiz eu me matei duas vezes Eu não tinha lido direito Wiki, a Wiki sempre nos salvando Eu não vou ser Aqui Safadão De falar que eu não pego Grande Maioria das informações Na Festra Life Festra Life é demais Recomendo a todos Almas recuperadas E Onde que tá O Yoel Ele tá nessa passagemzinha Ele vai me dar o último nível E depois ele vai se matar Simplesmente O que eu preciso de destreza O que eu preciso de destreza É somente quatorze mesmo O que eu quero upar mais Será o conhecimento Até quatorze Que vai me garantir dois espaços de Pra colocar magia Eu só não lembro como é que eu faço ele morrer agora Se eu só tenho que descansar na fogueira ele já morre Ou eu tenho que Recarregar a área Viajar pra outro lugar E voltar pra cá Vou dar uma confirmada Vamos ver essa confirmação Já morreu? Não, tá vivo Tem que recarregar a área Então tudo bem Tenho três mil e quinhentas almas Vou colocar mais um de conhecimento Fiquei com dois espaços de magia Sobraram-me Mil cento e quarenta e nove souls Se tem alguma coisa pra estourar Essa aqui Tem que ver quanto que custa a magia que eu vou colocar Mas ainda não liberei o piromancer Eu vou liberar daqui a pouco Beliço, eu vou comprar Os esqueminhas com essa mulher Eu tô me confundindo porque eu joguei ontem Na casa do meu amigo Duffy E fiz tudo os paranauê já pra frente Aí eu tô Viajando aqui achando que eu já fiz as coisas Será que tem algo pra eu comprar aqui? Será que tem algo pra eu comprar aqui? Por enquanto Apenas essas bombas incendiárias Você quer? Pra você Deixa eu pegar uma Mais um... Lá não é Mas eu não tenho nenhuma outra magia pra colocar ainda Mas daqui a pouco eu pego Vamos corrigir as coisas aos poucos É que nem adianta eu colocar Força ou Destreza De acordo com a minha espada Ela tá sem escala nenhuma Tá com a Pedra Bruta Que é a joia rústica Que tem o mesmo efeito da pedra bruta do arco são os dois Logo Não tem nem porquê Eu coloquei 14 de destriza só pra poder empunhar o arco Quando precisar E também pra Empunhar uma outra arma que talvez seja melhor que essa Quando eu obter E conferir Eu já vou continuando No caminho normal Daqui a pouco eu vou voltar Lá na muralha de Lotrik Pra derrotar aquele Aquele dragãozão lá Que ficou tacando fogo na gente Escudo pequeno de couro Eu já posso usar o arco Ficou melhor Acabei de pegar As resinias Colocar no lugar deste Que é a resina de pio dourado Eu vou colocar o feixe de pio carvão Meter fogo na arma O corpinho Vai ter o Um item bom Cadê o mob que era pra estar aqui? Não tá Pós-vios de reparação estranho Tinha um mob ali naquele Aquele beiradinha Esse jogo tá bugado Morra Pitoquinho Feixe de pio carvão Mais Esses pitoquinhos são bem Tracerseiros Bem rápidos Olha a paisagem Temos dois caminhos Um pra esquerda Que vai pra outra fogueira E outro pra direita Que tem um pacto Logo ali Pra descobrir Eu tenho que descobrir Eu tenho que descobrir Esse pacto Antes de Enfrentar O chefão árvore Lembrem-se disso Senão depois Fica bem difícil De Abrir esse pacto Só lá pro final do jogo Traje de trabalhador Eu venho só na espreita Pelo cantinho Sem atrair A mulher principal Que tá ali no meio A A gordinha Que tá no meio Rezando Sei lá o que ela tá fazendo Palma de vir Agente desconhecido Eu vou atraindo Esse pessoal Só de longe A intenção é enfrentar A bruxinha Sozinha Vem a bitch Pode vir Vai ficar parada As bombas alcançaram E é hora Da bola de fogo Pra pegar o máximo De longe Que ideia Ou ir pra cima Mesmo Na verdade Ela é bem difícil Se for tentar Só no melee E no corpinho Na base da árvore Pega no fogo Fragmento de êxtil Mais um Tem muitos fragmentos de êxtil No começo desse jogo Nesse quesito Eu achei fácil Pra dizer a verdade Achei que deram Uma grande Facilitada Pra onde eu vou Primeiro Pra esquerda Muito escuro O estilo Bloodborne Tá bem na cara Esses corpinhos Pendurados aí Mumificados Ensacados Me dão agonia Grandial Essa porta Tá fechada Só pelo outro lado Que abre Sempre quando tiver Um mobzinho Com olho vermelho Você pode ter certeza Que ele é mais forte Do que o restante Dos outros E vai ser uma apelação Que você nunca viu Na vida Aqui um monte De mensagem no chão Deixa eu ver O que tá escrito Tesouro em frente Não é tanta coisa Assim Tanto tesouro Só uma alma Mas ajudou O que eu vou O que eu vou O que eu vou O que eu vou Que eu uso esse açoite, pelo menos eu teste Eu vou dar uma testada, daqui a pouco eu nunca testei na vida Vamos ver como é que é o açoite Outra coisa que eu estou muito afim de testar Que eu ainda não Tive a oportunidade Pelo menos não lembrei É... Estilo de punhal O Caestus Fragmente de titanita Bom pegar esses aqui no começo Só vi um vídeo do cara usando O Caestus, nossa, mas está muito estilo Boxeador, muito Rockball Boa o negócio Gostei Rei bruxona Posso pegar minha titanita bruxona Deixa eu sair daqui, vai Obrigado Deixa eu sair daqui Mais alguma coisa para cá O que é rapaz? Dei a volta A gente tinha ali em cima, mas acabei dando a volta Depois eu vou tentar pegar aquele item Vou lá tentar pegar esse item Nunca tentei na vida Dá uma volta por aqui O lagartinho Cadê o lagartinho? Não aparece de novo não? Dá para descer Aqui Aqui é... Moeda enferrujada Grande objetivo É só chegar nessa fogueira É só chegar nessa fogueira Tomara Tomara, só matei uma vez esse dragão Vai meu querido Esses loads do PS4 Estão embaçados Tão embaçado Temos aqui embaixo Esse cavaleirinho Esse cavaleirinho O lagartinho O lagartinho Tá doido? Tomou um pirogante aí na cabeça Aqui Aqui onde eu matei o Mimic Pelo Deep Battle Axe Eu estou No spot certo Estou no lugar certo para matar o dragão Ele não acerta Com A rajada de fogo dele É só ficar aqui Eu vou equipar o meu arco Quanto mais perto Você tiver Sua flecha vai sugar mais Quando eu tentei matar esse dragão lá de baixo Você atirar a flecha de muito longe Estava sugando Uns 20 D6 A flecha de... Depirda A flecha da... Mistler A flecha de muito longe Tudo bem A flecha de muito longe A flecha da... Esses dragões do Dark Souls 3, em comparação com aqueles dragões que ficavam no Demon's Souls, eles estão muito parecidos, tem o mesmo movimento, ficam ali te atrapalhando nos castelos, só que esses daqui estão morrendo muito rápido, facilitaram por demais pra gente. Tem mais dragões pra gente não assistir, eles estão com essa mesma dificuldade, bem de boa, tenho dois tipos de Flash, a do R2 está subindo bem mais. Olha a diferença. Lembrando que dá pra ter feito esse primeiro episódio. Ele já vai embora antes de terminar o HPD. Fragmento grande de titanito, primeiro. E agora eu posso explorar tranquilamente essa área. Um braseirinho, uma clava normal. E ao fundo, a Claymore. Vou dar uma olhada nessa Claymore. É uma arma de força? Ou é... Quality Build? Ela é mais pra Quality. Tem escala parecida em força e destreza. Essa de 16 de força e 13 de destreza pra empunhar. Uma ótima pedida. Grande Alma Corpo Desprezada. Desde o primeiro episódio já dá pra ter pego essa arma. Caso você queira começar bem já com uma arma semi-apelona, fica a dica. Só vou dar uma voltada pra fogueira. Por aqui mesmo. Opa! Tem mais uma coisa pra eu fazer. Vou dar mais uma descida, porque eu tenho um NPC lá embaixo. Olha o cara do Halverd. O que é isso? Esqueci de tirar o arco. Puxei o arco ali do nada. Sem querer. E com a chave da cela. Do segundo episódio, eu abro esse portãozinho. Olha quem tá aí. Ah, você não é um jailer, não é? Não, não. Você é de longe. E, de acordo com a bellão, você deve ser um pouco da unidade de arco. Remarcaible. Se isso é verdadeiro, eu tenho um favor para perguntar. Bela a rua de baixo é uma pequena cidade. Não a casa de qualquer senhor. Só uma velha sétima de um deus. Uma velha mulher, Loretta, vive lá. Loretta, por favor, dê-lhe esse arco. Eu não estou pedindo por caridade. Na verdade, se você fizer isso para mim, eu vou ter certeza de repartir-lhe de sorte. Eu posso ser um cego pedido, mas eu tenho mais sabedoria do que a maioria das robertas. O que você diz, então? Com certeza eu vou entregar esse anel para a Loretinha. Muito bem. Eu coloco minha fé em você. Eu sou o Gré-Rat da Sétilidade do Desenvolvimento. E eu... Obrigado. Gentil. Ih, pulei. Pulei uma fala. Anel de lágrima de pedra azul. O que que faz esse anel? Aumenta a defesa quando você tem pouco ponto de vida. Está valendo. Voltar para o Santuário Sinério. Porque tem como eu já entregar mais um fragmento de esses para o André Ferreiro. Aí depois eu já vou descobrir o pacto. Aquele pactinho lá. E depois o Mestre Pyromancer. Já dá para reforçar mais uma vez? Então eu vou reforçar. A nossa espada larga rústica foi para mais dois. Vou reforçar o frasco disso. Vai para sete. Vai. Subir mais um nível. O que que eu estou precisando? De... Vigor. Eu vou conferir se o Iorl morreu. Morreu. Tadinho. É só recarregar a área. No lugar dele. Aparece seu TNPC. Que se chama Iuria. Eu sou o Júria de Londor. Um amigo de Londor. Um amigo de Londor. É isso aí. Sou sim. Por o tempo que você resta, nosso Senhor. Nós de Londor vamos servir-te. E eu, de claro, também sou vinho. Nossa. 4.500 a pedra de purificação. Caso eu queira perder esse estado de vazio aqui, tenho que comprar esse item e usar. Reduz o acúmulo de maldição de morto vivo e cura o estado vazio. Além dela, ela está vendendo outras coisas. Vou dar uma olhada em tudo que ela está vendendo. Tem as facas de arremesso. Tem o tomo divino de Londor. Bryony. As magias. Fecha de almas. Essa espada grande de almas também. O Iorl começou a vender essa espada grande de almas a partir do momento que eu upei o primeiro nível com ele. Esqueci de mostrar para vocês. Mão sombria. Dark hand. Anel negro das inverdades. Mantém a aparência humana quando vazio. Esse outro anel branco das inverdades assume a aparência de um fantasma. E o anel de sacrifício é aquele que nós já temos. Um exemplar. Deixa ela aí. Eu vou recuperar minhas brasas. Agora está brazada. E vou para... Ponte. Não. Para 120 do Marcius de novo. Esse episódio está meio burocrático. Eu estou começando várias quests. Entendendo mais sobre... Como funcionam algumas coisas. Explorando bem as áreas. Por ser o primeiro detonado. Eu vou dar uma explorada mais... Mais atenção. Pois até... Tem muitas coisas que eu não conheço. É a terceira vez só que eu estou zerando. Então... Não conheço tudo não. Eu já passo correndo. Essa parte eu já explorei. E venho para a direita. Depois dessa ponte. Em vez de eu seguir reto. Fazer o caminho normal. Eu venho mais para a direita. Estou fazendo o caminho. Para descobrir o pacto. O outro caiu sozinho. Estão tudo doidos. Matar esses caras da zarabatana. Eu odeio zarabatanas. Desde o Dark Souls 1. Temos aqui embaixo. Escudo de tábua. Plank Shield. Alminhas e subindo mais. Para o telhado. Aqui nós temos. Dois ocios de regresso. E do outro lado de tudo. Um semi-NPC. Semi-mudo. Não nos ataca. Apenas abre a opção de eu... Examinar a gaiola que está atrás dele. Vou derrubar isso aqui. Sempre cair para frente. Tomara que fique lá isso aí. Vou examinar. Fazer isso antes de matar a árvore. Antes de abrir a luta contra a árvore. Maldito. Muito Silent Hill. Que monstro. Pelo amor. Nunca mais vou ter medo de Silent Hill. Depois de Dark Souls. Ela me jogou no riozinho. Essa é a arena da segunda fase da árvore maldita. Só tem a opção de ir para frente e conversar com o nosso amigo ali. Escudo de madeira do deus da guerra. Bom escudo. Ou seja, por issoidius. Essa pit é bare para holos. Não para os animais de vocês. Ou talvez você seja um holo. Prado não por isso. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Isso é muito barato. É importante saber o que vocês são. Mas todos estarão entranceiado. E se vão beat determination? Bom, bem mais difícil. Ganhei o item de Pacto, que é o Criadores de Montes Ah, me deu o cílio de regresso Tenho, tenho mais o que fazer Dá uma ajoelhada aqui Ofereço grilhões de vértebra Depois eu pesquiso como é que funciona melhor esse pacto aqui E falo pra vocês no próximo episódio O importante é descobrir ele Por agora Vou usar o oço de regresso Voltei pro Santuário Sinério E como o vídeo tá ficando muito grande Eu vou deixar pro próximo episódio Descobrir o nosso Mestre Pyromancer Comprar mais umas piromancias E continuar explorando essa parada toda Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou mesmo, não esqueça de apoiar Dê um joinha Dê um favorito Deixa um comentário bonito Inscreve o canal Ou você ainda não tá inscrito Já não inscreve de ir embora Falou E tchau 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 Amém.